E ae galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play no vídeo hoje temos aqui com o Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal tá galera hoje eu vou jogar um duelo ranqueado aqui um pvp eu deu uma melhorada no deck aqui tá galera eu fiz um deck aí de cartas das trevas aparentemente ficou legalzinho esse deck e vamos lá vamos jogar né galera com ele sem mais delongas vamos lá direto pro pvp né galera lembrando que eu ainda sou muito noob tá ainda não tenho ainda não sou muito bom aí não não tá mas vamos lá vamos jogar eu tô meio que desanimando galera um pouco do Yu-Gi-Oh! porque não tá compensando muito jogar ele aqui no canal não tá galera vamos ver se eu não achar nenhum outro jogo bom continuo com ele tá mas deixe que vocês me ajudem aí a melhorar no jogo tá a trazer mais visualizações para os vídeos de Yu-Gi-Oh! e por favor dessa moral aí compartilhando dando like aí e vendo os vídeos beleza então vamos lá ó que estranho o cara com o Yu-Gi-Oh! lá de personagem e usando as cartas do Yu-Gi-Oh! aí posicionou já três cartas galera na beleza vamos lá esse bicho que tem 1800 é mas só que eu não vou conseguir colocar ele agora né vamos colocar agora o card de magia aqui o que que esse cara vai fazer com a minha carta ele copiou o poder da minha carta na verdade né vou jogar essa carta mágica aqui hora da batalha vamos destruir essa carta aqui dele virada para baixo é beleza o efeito da sua filha da mãe dessa carta não adiantou muita coisa finalizar o turno vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ele jogou uma carta mágica ali uma magia contínua é não entendi muito bem o que que ele quis fazer com essa carta não ah ele diminuiu o meu é o poder do meu é do meu bichinho eita que isso peraí deixa eu voltar que merda é essa ah voltou 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 beleza a carta dele foi destruída né galera vocês viram vamos lá colocar aqui vou segurar aqui meu arco é arco lança porra vai virar outra carta aí ele só fez isso ele puxou a minha carta filha da mãe mas ele vai tomar no zóio aqui agora comigo ó vamos ativar o efeito dela e vamos diminuir aqui a defesa em mil aqui esse bichinho filha da mãe e vamos para a fase de batalha aí e vamos detonar esse bichinho que era meu mesmo mas quem vai perder o ponto de vida é ele haha filha da mãe e agora e agora e agora já era mano comprei uma carta ainda olha só galera vamos ver o que que ele vai fazer opa tá acabando minha bateria será que eu acabo o duelo antes vamos lá não jogo carta nenhuma olha licantropo galera só tô esperando aí agora vem a margem do licantropo vamos colocar ele vamos vamos não vamos não vamos colocar o alma negra aqui ó alma negra na parada perdi mil aí mas tá tranquilo vamos para o modo de batalha aí ah não ele vai ativar outra armadilha ah não é aquela armadilha dele né diminuiu aqui puta que tá aqui para eu tenho diminuindo minhas parada tudo vou jogar essa armadilha aqui é eu se eu perder essas duas cartas eu compro né ainda duas cartas a mais vai que vem o a a magia de invocação do licantropo aí a magia ativada compraram a isso veio galera veio veio vamos lá com cuidado a próxima negócio vamos eu invocar o licantropo galera finalizar turno vamos ver que que esse cara vai fazer é a sua vez mesmo mano sua vez ele usou uma carta de 1400 não não vou ativar o efeito não não vou ativar o efeito que se não perca essas duas e não vai dar para mim fazer é evocação do licantropo né não 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 vou ativar o efeito beleza agora vamos lá galera vamos lá evocar o licantropo não não vou ativar efeito não mano compramos e agora vamos lá galera vamos lá galera ativar o efeito e lá vem o meu ritual galera lá vem meu ritual vou evocar aí o licantropo vamos tirar essa carta e essa carta primeiro e essa carta e eles vão para o cemitério e eles vão para o cemitério e o meu licantropo entra em ação galera e o efeito dele já é ativado automaticamente olha só olha só olha só olha só olha só olha só olha o B.O. que ele vai arrumar com esse cara eu vou caçar o normal e tá aí mais uma cartinha vamos mudar para a fase de batalhas e atacar não 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 vou ativar o efeito desse cartão não cara agora sim é o efeito é ativado agora vamos lá é isso mesmo galera não vou ativar o efeito dessa carta agora mano olha esse card apenas pode ser evocado por evocação do licantropo especial magia quando esse card infligir dano de batalha ao seu oponente infligir 200 pontos de dano ao seu oponente cada monstro normal que você tiver no cemitério acho que é porque eu não tenho um monstro normal no cemitério vamos lá finalizar o turno finalizar o turno batalha tá ganha bom eu acho que tá ganha né é possível que eu perder ainda tô com 3 mil ainda mano não não vou ativar o efeito é vamos colocar os sauros aí beleza só para finalizar mesmo evocação normal vai caramba internet tá demorando demais cara ele sempre faz isso velho não vou ativar efeito não ah haha ele se deu mal agora vamos lá vamos colocar essa armadilha aqui embaixo só para ganhar mais um tempinho aqui com ele mudar para a fase de batalha e e GG licantropo atacando na área não vou ativar efeito não beleza tá aí licantropo ganhou a batalha para mim galera é isso aí um deck aí das trevas com licantropo galera vamos ver aí eu subindo o nível hehehe a minha classificação ganhei aí dois dois e trezentos e quatrocentos e dois e oitocentos ah beleza vamos pro próximo pulamos aí de prata um pra prata não pulamos aí pra prata um na verdade né então valeu galera esse foi o vídeo de hoje aí um vídeo de pvp com um deck de licantropo tá galera beleza valeu fica assim se você gostou do vídeo deixa um joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui